Caros compatriotas, a minha decisão, resultante de uma longa reflexão, é de não ser candidato à próxima eleição de 25 de fevereiro de 2024, e isto apesar de a Constituição me dar o direito de o ser. Sei que esta decisão vai surpreender todos aqueles que são numerosos, cuja admiração, confiança e fidelidade sincera eu conheço. Ela vai surpreender também aqueles que gostariam de me ver continuar a guiar a construção do Senegal. O Senegal ultrapassa a minha pessoa e está repleto de líderes com capacidade para empurrar o país rumo ao desenvolvimento. Especulou-se e fizeram-se tantos comentários sobre a minha candidatura nestas eleições. Todavia, nunca quis ser refém desta pressão permanente de falar antes da hora, porque as minhas prioridades prendiam-se acima de tudo com a gestão de um país, de uma equipa governativa coerente, empenhada na ação, a favor do desenvolvimento, sobretudo num contexto socioeconómico difícil e incerto. Em um contexto socioeconómico difícil e incerto.